O Paris Saint-Germain recuperou a liderança do campeonato francês, Neymar voltou a jogar depois de 39 dias, mas a estrela do time de Paris, o grande nome desse PSG, nesse momento não é o brasileiro, é Kylian Mbappé, o francês de 22 anos que tem resolvido jogos para o Paris Saint-Germain e que mais uma vez foi o destaque nessa vitória de domingo sobre o Lyon por 4x2 fora de casa. Antes de analisarmos essa partida, você confere a seguinte informação, atenção, esse vídeo é patrocinado por OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra estatísticas dos campeonatos pelo mundo em tempo real, números de Lyon 2, PSG 4, você vai ver passando aqui do meu lado já já. Essa partida, inclusive, transmitimos ao vivo no OneFootball. Eu comentei o jogo e o Marco de Vargas narrou, como também os jogos do campeonato alemão são transmitidos pelo aplicativo e também no site, com o Dudu Monsanto narrando, com Gerd Venza comentando, por exemplo, além de outros companheiros que fazem as transmissões dos jogos do campeonato francês e da Bundesliga, o campeonato alemão, pelo OneFootball. Com o aplicativo é de graça, você faz o download aqui embaixo e acompanha. Se perdesse o jogo, não sabe o quão você vacilou, meu amigo, porque foi um jogaço e o Mbappé comeu a bola, mais uma vez. A questão é a seguinte, Neymar foi contratado pelo PSG para ser o protagonista do time, mas pouco a pouco o que estamos acompanhando é uma mudança de patamar, porque o Mbappé vai se firmando como o principal jogador. Isso não significa que o Neymar não jogue nada, que ele já acabou, que ele não vai dar a volta por cima, não. Ninguém está prevendo nada disso. Mas é uma constatação. Hoje o principal jogador do PSG não é Neymar, é Mbappé. E foram 39 dias sem Neymar, mais uma vez, contundido. E na ausência do brasileiro, o jovem francês tem resolvido. Você duvida? Vamos recuperar um pouquinho, voltar algumas semanas atrás. O PSG enfrentou o Barcelona de Messi pela Liga dos Campeões. Jogou no Camp Nou, fez 4x1, 3 gols de Mbappé. No jogo de volta, empate 1x1, mais um gol de Mbappé. Portanto, ele marcou 4 vezes contra o Barça e despachou Messi em companhia da Liga dos Campeões. O próximo confronto, já a partir do dia 7, 7 e 13 de abril, os duelos contra o Bayern de Munique. E aí, Mbappé vai precisar muito de Neymar. E Neymar vai precisar muito de Mbappé. Por isso, o técnico Pochettino quer colocar o brasileiro novamente em boas condições. Vai dando minutos de jogo pouco a pouco. Ele entrou, dessa vez, no lugar do Mbappé contra o Lyon, faltando 20 minutos para o final, para justamente tê-los na ponta dos cascos, nos confrontos contra a poderosa equipe alemã, campeã da Alemanha e campeã da Europa. E venceu o PSG na final da Liga dos Campeões da temporada passada. Mas, voltando, Mbappé marcou, então, 4 gols contra o Barça. Na quarta-feira passada, Copa da França. O PSG enfrentou o Lille. O Lille era, até então, o líder do campeonato francês. Então, é uma equipe difícil de ser batida. Uma equipe que está duelando ali pelo título da Ligue 1, do Campeonato da França. 3 a 0 para o PSG. Dois gols do Mbappé. Ou seja, trucidou o Barcelona, atropelou o Lille. Aí, nesse domingo, visitando o Lyon. O Lyon perdeu antes para o Nimes. Mais cedo, nesse domingo. Ou seja, Lyon e PSG se enfrentaram. Os dois com 60 pontos. O Lille com 63. E o vencedor desse confronto assumiria a liderança do campeonato. Fosse o PSG ou o Olympique de Lyon. Resultado? 4 a 2. O Mbappé fez 1 a 0. O Mbappé participou da jogada do segundo gol. Marcado pelo Danilo Pereira, ainda no primeiro tempo. Di Maria empatou. Aliás, ampliou, perdão. No comecinho, aos dois minutos da segunda etapa. E, aos sete, o Mbappé era uma arrancada fulminante. Quando teve campo para correr, bem ao seu estilo. Marcou o quarto gol, sacramentando a vitória do time parisiense. Mais duas vezes o Mbappé marcou. Então, foram quatro gols em dois jogos contra o Barça. Dois gols contra o Lille pela Copa da França. Despachando o, então, líder do campeonato francês. E, pela Ligue 1, pelo campeonato francês. No fim de semana, o time assumiu a liderança. Recuperou a liderança do campeonato. Derrotando o Lyon fora de casa. Mais uma vez, o Mbappé brilhando. Participou da jogada de um dos gols. E marcou duas vezes para definir o placar. E a nova condição do PSG. Novamente líder do campeonato. Nessa temporada muito mais difícil do que o normal. O Neymar jogou 20 minutos. O Mbappé sentiu alguma coisa. Saiu e entrou o Neymar em seu lugar. Lógico, entrou numa fase do jogo em que o Lyon melhorava. O PSG meio que relaxou. Tomou dois gols. Quase tomou o terceiro. O Navas, o goleiro Costa-Liquem, fez grande intervenção. Uma cabeçada do Slimane. O Argelino que entrou e fez até o primeiro gol do Lyon. O Cornei fez o segundo gol do time da casa. Mas o fato é que o Mbappé de novo foi decisivo. Então o Neymar hoje, quando ele entra em campo, ao lado do Mbappé, quando ele entrar em campo, na Liga dos Campeões, no campeonato francês, tem jogo com o Lille depois da data FIFA. O que vai acontecer? Você vai dividir atuações. Ele já não é mais o grande protagonista desse time. Ou seja, divide já o protagonismo com o Mbappé. Isso é muito claro. Por quê? Porque o francês, no momento que o Neymar estava fora, foi o cara que resolveu os jogos. E mais uma vez mostrou essa capacidade no jogo diante da equipe do Lyon. Claro que o Neymar é um jogador extraordinário. É evidente que ele ainda vai se recuperar e pode fazer grandes partidas. Mas é importante observar que vivemos um momento no futebol mundial em que se aproxima o final da carreira do Cristiano Ronaldo, do Messi. Esses caras vão jogar mais algum tempo, mas vão jogar mais 10, 15 anos. E aí aparecem outros jogadores que vão se habilitando a ocupar a vaga de melhor do mundo, brigar por essa condição, esse status. Independentemente do prego da FIFA, de um jogador visto como o melhor, um dos melhores. O Neymar era o bola da vez. Todo mundo apostava nele há anos vencendo assim, né? Não, quando parar o Messi e o Cristiano Ronaldo, vai ser o Neymar. E isso acreditava-se lá atrás. Se o Neymar não fosse brigar com os dois ali por esse título, esse rótulo de melhor jogador do planeta. Teve até grandes momentos em que o Neymar foi melhor do que os dois. Por exemplo, no Barcelona em 2015, naquele título europeu conquistado com o trio MSN. Tinha Messi, tinha Soares e tinha Neymar. Final em Berlim contra a Juventus de Turin. Neymar foi artilheiro da competição. Fez gol em decisão de Liga dos Campeões. Vivia um excepcional momento. Mas quando ele é contratado para o PSG, é para ele ser o grande líder desse movimento, que transformaria o Paris Saint-Germain no maior time do mundo e no campeão da Europa. Chegou a final na temporada passada. Perdeu a final para o Bayern de Munique. Neymar jogou uma boa temporada, mas não foi tão espetacular como se esperava. E agora ele tem uma concorrência interna. Porque quando você olhar para o time do PSG, você vai pensar, quem é o protagonista? Quem é o cara? Hoje é o Mbappé. Repito, não significa que Neymar não possa novamente ter o protagonismo, que eles não possam lhe forças, que é o que espera o PSG, que os dois não fiquem competindo, que eles dividam atenções. Mas hoje, na melhor das hipóteses para o brasileiro, ele vai dividir o protagonismo com o Mbappé. Porque essa longa ausência por lesão, 39 dias, foi justamente no período que o jovem francês ampliou a sua importância para o time, mostrou a sua importância para o time. Chegando em jogos muito importantes, se marcando gols, criando situações de perigo, mostrando que é de fato um jogador com um grande poder de decisão. Bom para o PSG? É claro, porque os dois se entendendo bem, evidente que isso é muito melhor. Lembrando que o Neymar, antes de parar de jogar, já vinha atuando em uma outra função. Mais como um camisa 10 armando o jogo, chegando também para finalizar, mas preparando muitas jogadas. Menos atacante, definidor e mais um criador barra definidor de jogadas. Mudando um pouco o seu estilo. Ou seja, ele pode sim e deve unir forças com o Mbappé para fazer o PSG arrancar em busca dos títulos sonhados, especialmente o de campeão europeu. E claro, o campeonato francês, que é tratado por muita gente como obrigação pela disparidade econômica entre o PSG e os demais times que disputam o torneio, mas que nessa temporada está sendo muito mais difícil do que o normal. Mas é isso, o Neymar voltou. Mas quando ele olhou para o campo, lá do banco de reservas, ele percebeu bem de perto o seguinte. Tem alguém ocupando o lugar que a priori era meu. Vejamos o que vai acontecer. Se não houvesse o Meira, melhor para o PSG. Saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho